E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a tua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a tua vida Retorna a minha ligação Sucesso! Alô, atende o telefone, por favor Amor, amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E agora? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Alô, atende o seu telefone Alô, o que é que custa você me dizer, me dizer alô? Não apaguei as fotos Em as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá sim Saiu, bebeu, beijou, não se esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim E agora? Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais, o tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante? Tão longe é perca de tempo Oh, sucesso! Repertório novo Ao vivo no forró do povo É Guilherme Costa Grave o regradações Não apaguei as fotos Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz Pelo seu tom de voz você também tá sim Sentimento Se a gente não ficou distante Se a gente não ficou distante Tão longe é perca de tempo Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais, o tempo errado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Se a gente não ficou distante Tão longe é perca de tempo É na pegada e na batida É pra tocar no paredão Lerô, lerô, lerê, lerê É Guilherme Costa Não era pra ligar, mas eu liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ex É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Vai! E o amor que a gente faz E ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser ex É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Porque não volta E pra mim de novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não volta E pra mim de novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou O Sérgio O Sérgio Guilherme Costa Ao vivo No forró do povo Eita forrózão Uh! E não era pra ligar, mas eu liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser ex Vamos deixar de ser ex É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta? E o amor que a gente faz E ninguém nesse mundo é capaz E de fazer igual Vamos deixar de ser ex É começar outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Volta Porque não volta E pra mim de novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou É Porque não volta E aí E pra mim de novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Bora meu parteira Sucesso Mas que pegada é essa? Hehe Você já sabe É Guilherme Costa Tira Opa Bora Samuel C10 Davi do Paredão Bora Gerliê C10 Ajeita a mídia Não é divulgações Asga Ei meu filho Abre a tampa dessa garrafa E bora beber Sucesso Hehe E nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando fico só Sem o meu xodó Eu sofro mas ela não vem Eu fico perturbado Eu fico louco, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianto o dia Festa parra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Que leve gosta Ao vivo no forró do povo E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais de quem E quando fico só, sem o meu xodó Eu sofro, mas ela não vem Eu fico perturbado, eu fico louco, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta um dia, festa, farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Chega pra cá minha nega Chega, minha nega, chega, chega Se vai Guilherme Costa He, 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 he Asga, aumenta aí no paredão Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi pegar você E agora? Agora só resta a solidão E como fui magoar o meu grande amor E como pude esquecer o amor que me deu He, 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 he ele E de vão nada Mal te danar É o repertório ao vivo no forró do povo Errar é o nome, foi eu quem errou Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar E vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar E te vandar e mal te danar Lamor, que bom rever você, meu amor E lamor, que bom sentir você perto de mim E lamor, que bom rever o meu Divanar, vai, pro mal te danar Sucesso novo, repertório novo É Guilherme gosta Quando toca, toca o paredão Bota pra estremecer Aumenta o paredão Eita, porração! É na pegada de Guilherme Costa, meu filho! O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Olha o menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó Só nasceu desmantelado Chegou o fim de semana Vamos beber dobrado Vamos se preocupar com a parra dos nhadinhos Pegando na balada só dizendo Que? Menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Olha o menino de vovó Olha, pega a doida batida Vai, ré, ré O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar Sucesso! Bora, Jardim EC10 Agenda mídia Já vem divulgações Assim, ó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Olha o menino de vovó Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Na casa de vovó Só nasceu desmantelado Chegou o fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra dos nhadinhos Fica na balada Dizendo assim Olha o menino de vovó Vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Olha o menino de vovó, vai deixar vovó O menino de vovó, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Rasga! Bota pra falar no paredão Mas que pegada é essa? É Guilherme Costa! E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito e tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a boizada Escutando Guilherme Costa tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem sentir meu pancadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu pancadão E entra aqui no meu carrão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem sentir meu pancadão Bota, bota, bota pra tocar Olha a pegada E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito e tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a boizada Escutando Guilherme Costa tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem sentir meu pancadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vem sentir meu pancadão Vai Bora vendo gravações Olha a turma de triunfo Falcelão, divulgações Turma de São João do Rio do Veste Rasga Bota pra descer Vem com o Tempete Guilherme Costa meu filho Aumenta o som Paredão do Zé Caio Olha a turma de Jogê Claudino Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu não percebi quando ela olhou pra mim Vem à volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na barra Esgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxê, dai, ai Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxê, dai, ai Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais bandida do muro O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo A gente foi cair na barra A gente foi cair na barra Esgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Vai Tá roxê, dai, ai, ai Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxê, dai, ai, ai Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo L&T Produções Bora, Elber Bora, Natan Costa Olha a turma de Sousa Sucesso Vai, Guilherme Costa He, 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 he Equipe, tu me parra Vai Vem aí, edição da equipe, tu me parra Vai, Romandeside Sucesso He, he, he Te vi chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, mas eu mesmo que eu fiquei calado Aquela mesma noite fizemos amor e você me levou ao céu Comigo você era inocente até que provasse o contrário Mas uma voz do nada me dizia Ah, eu te segui no outro dia E quando cheguei naquele lugar Vi o carro estacionado Foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando E dentro daquele motel Lascou-se Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel Era fiel porra nenhuma Jogando a pegada Olha a batida É, Guilherme gosta A turma do Padra Cajarana Sucesso Bora, Carrabi Espetiu do amor, Santa Rita Do amor Ok Bora, minha amiguinha Divino charme É aqui, se tu me parra Abração a turma de Bernardino Batista Sucesso Mas uma apaixonada me dizia Pra eu te seguir no outro dia E quando cheguei naquele lugar Vi o carro estacionado Uou, uou, uou Que? Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando E dentro daquele motel Ha, 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 ha Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando Que você era fiel Que eu era fiel Fiel da porra Vai! E foi, foi no carro preto Eu te vi entrando E dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando E você era fiel E você era fiel Jogando a pegada Olha a batida Vem aí, casa de show Dos irmãos Costa Breve, breve Bota pra descer Bora, gerlinha C10 Agenda mídia Vai! Olha aí, gravações Caboia, divulgações Bora, turma do meu Ceará Bora, turma de pedras Olha, turma de pedras Vê, 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 vê Tchau!